Fala aí, galera, entro bom? Aqui quem vos fala é o Gabriel Folino e vamos para mais um vídeo deste canal, seguindo aqui com o nosso Projeto Sacerdote, Projeto Sacerdote que está indo de vento em poupa, nós estamos level 103, Elite Level 99, estamos usando umas tochazinhas que temos aqui, para a gente ficar mech, tá? Enquanto a gente dá uma ousada nas tochas aqui... Pô, mano, pior que eu não sei... Mas costumava pôr as magias de Buffy de Holly com as macumbas de Buffy. Dava certo para mim. Bom, vamos lá então. Acabamos de usar as tochinhas aqui e a gente tem algumas coisas para fazer no personagem que eu estava esperando vocês chegarem, mas vocês demoram para vir, pô. Então vamos lá, né? Vamos dar uma alpada nisso aqui. Pronto. Estamos bem já. Feito isso, deixa eu ver o que mais temos aqui. Alma Draconiana. Alma Draconiana. É bom de jogar aqui na junção da S1 que Alma Draconiana é praticamente lixo, tá ligado? Eu comprei uma porrada ontem por apenas 3G. 3G, tem noção disso? Então, aproveitar essa arma mata aí para upar uma Draconiana, né? Porque nós é dessas. Ó, pegamos a primeira magia. Eu acho que não vai ser nem tão difícil assim a gente colocar e botar, assim, pelo menos a alma da besta força, pô. O que a gente precisa... Ah, é. Deixa eu ir lá comprar um negócio. Aqui, acabou. Deixa eu ir lá comprar o negócio do carinha. Ele vai me vender... Cadê? Aqui. Vai me vender umas asas heróicas. Aqui. Cheguei, meu filho. 1, 2, 3, 4, 5, 5, 1. Seria legal uma dica aí para GameSoul, não sei se vocês me assistem, mas caso vocês me assistem, aumenta a quantidade dos itens. Tipo assim, não é 500, sei lá, bota para... Assim, não é 250, bota para 500. Pô, isso dá uma moral que vocês não tem noção de como isso é valoroso. Eu estou usando esse navegador aqui, porque além de ele ser mais leve, ele deixa o visual para gravar melhor. Então, como a gente está só upando o personagem, não está fazendo PVP. Então, a gente está fazendo dessa forma, entendeu? Senhor Deus. Extrema. Acabou. Alguém falou comigo. Eu estou aqui. As pessoas ficam mandando mensagem, então a gente tem que responder a todo mundo. A gente não é o Homem-Aranha, mas é o amigão da vizinhança. Vamos equipar isso aqui. Vamos lá botar para comprar de novo. Cadê? Aqui. Enquanto isso, a gente vai dando volta a upar aqui a alma da besta. Ah, negociar. Olha que legal. Vamos ver. Vamos upar aqui. A meta... Assim, para quem está começando, a meta sempre da alma draconiana vai ser pegar a segunda magia. Por quê? Pegando a segunda magia, você já começa a bater. E toda vez que você bate, uma porcentagem daquela porrada que você der, você... Você é devolvido... Você é devolvido... Peraí. Cancela. Disso aqui também. Isso aqui também. Vamos voltar. Então, voltando. A segunda magia, toda vez que você dá uma porradinha, você vai estar devolvendo um pouco desse dano em HP para você. Então, isso acaba sendo extremamente útil. Útil para Dedéu. Ok? Ó, pegamos a segunda magia. A partir daqui é lucro. Lucro, 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 lucro. Logicamente que você deixar full acaba sendo muito bom. Porque ela full, se eu não me engano, dá mil de tenacidade, mais ou menos. Então, isso acaba sendo porradeiro supimpa de bom. Caramba, eu já falei, cara. Eu estou aqui, mano. Qual a dificuldade? Eu estou aqui, ó. L5. Cadê o outro que falou comigo? Aqui. L5. Ah, não vou montar loja, não, mano. Se quiser, faz o negócio aí. Eita, ferro. Agora vai, hein. Peraí, agora que a gente vai upar a raza. Peraí. Vamos ver se a gente consegue chegar na que a gente precisa. Peraí. Tá na extrema, precisando na absoluta, né? Os caras jogam o bagulho tudo fora. Tudo bem que aqui, mano, esse servidor antigo fica complicado. Eu, pelo menos, eu sou dessa seguinte ideia, tá? Eu estou comprando 50 pelo, vou pagar um jeito nem ferrando. Os caras estão jogando fora. Eu sou da seguinte ideia. Tipo assim, está sobrando item que cria um fake, sacou? Cria um fake e joga tudo lá. Entendeu? Ou então vai upando lá e tal. Pronto, chegamos. Pronto, agora a gente vai acabar de upar o restante. Deixa eu ligar o dedo de Deus aqui, porque aí vai mais rápido. Isso. Clique, 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 clique. Essa aqui, mano, é uma asa que gasta para porra, meu irmão. Mas gasta muito. Nossa Senhora. Meu Deus do céu. Mas gasta muito, meu irmão. Gasta muito, 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 muito. Aí, viu? Acabou. Não tem mais. Já acabou. O cara me empurrou o negócio aqui, que eu nem preciso. Já começo com ele aqui. Para devolver o que sobrou. 84 mais 55, 130, 142. Ele já deu. Acho que ele andou. Pronto, aqui. Vou passar o que sobrou para ele. Vamos ver se foi para mais algum outro lugar. Não. Não. Foi não. Vou começar a comprar agora. Mega. Compro. O que eu compro? Compro isso aqui, que eu estou precisando. Não, mano. Não quero CD, não, mano. Ah, meu Deus do céu. Compro. O que eu compro agora? O cara até me perdeu, mano. Isso aqui. Não, mano. Preciso sim, cara. Meu Deus do céu. Olha, agora eu estou com uma porrada de CD aqui. Enquanto ele se decide, um pacotinho de 100. Só 30. Vou dar um ordenar aqui. Eita, ferro. Não, e os outros eu tenho. Eu preciso do... Vai me dando um bagulho aleatório. Valeu, mano. 80 G cara? Essa porra é cara desse jeito? Pago 50. Não sei quanto que é o preço dessas porra. Tá, vamos voltar lá para a nossa alma do dragão. Então, tchau. Vamos lá. Clicando feliz. Temos a quantidade de consideração. Não, não é aqui não. Aqui. É aqui. Ai, papai do céu. Eu estou tentando manter uma média de 10 minutos por vídeo. Só que, caraca, é impossível. Começa a falar igual um doido. E quando eu vou ver, já passou os 10 minutos. Por exemplo, agora já passou os 10 minutos de vídeo. E eu estou aqui, querendo upar mais, falar mais. Mas aí, se eu upar muita coisa, eu fico sem conteúdo. Não pode, gordo inútil. Então, porra. Então, vamos lá. Vamos lá tentar. Vamos dar só mais uma upada aqui. E a gente termina esse vídeo. Tá? E aí a gente volta de novo para alguma outra parte. Porque não dá, cara. Já tem até mais de 10 minutos aí. E complica. E aí eu vou comprando mais item para upar com vocês. Porque quando eu for ver, puf. Já está a opção de coisa. Eu ainda não acabei de fazer as paisagens de hoje. Tem que estourar o restinho das tochas que ainda tem. Entendeu? Então, eu tenho a opção de coisa para fazer aqui. E eu vou ficar soltando vídeos de 10 em 10 minutos. Tá? Às vezes vai passar? Vai, vai passar. Sempre passa. Por exemplo, o último vídeo, se eu não me engano, deu... Teve um vídeo aí? Eu não tenho certeza se foi o último. E deu 39 minutos ou 29 minutos. Não era para ser isso. Era para ser de 10 em 10. Entendeu? Então, vamos partir para uma outra aqui. Está nível 10. 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 E é o pão para uma outra. Mas acho que é depois dessa aqui agora que a gente pega uma outra habilidade. Não é bem uma habilidade. É mais uma passiva. Na verdade, todas elas são passivas. Só que a última, se não me engano, dá a P. Quer ver? Deixa eu olhar aqui. Essa aqui primeiro. 5% de reduzir atributos inimigos em 20. Dura 3 segundos. Vamos ver se é essa aqui primeiro e depois é essa. Não sei. Vamos só o pano para saber. Deixa eu dar uma máxima azar aqui. Agora eu estou com mais tranqueira do que eu estava antes. Vamos lá. Eu e as minhas tranqueiras. Isso. Acaba logo isso. Ai, ai. É menos uma tranqueza. Se precisar, pode mandar PM aqui ou no Royal. Pode deixar, Roly, mano. Obrigado aí pelos itens. Acho que o pessoal fica esperando para aparecer gente nova aqui para poder dar item. Porque o cara tem tanto item, tanto item, tanto item. Porra. De boa, meu mano. Obrigado. Ele deve estar nem ouvindo o que eu estou falando. Óbvio não, porque isso aqui é uma gravação. Eu e os meus problemas mentais. Vamos, meu filho. Vai, vai. Será que com essa quantidade eu pego nível 10? Hum, seria legal pegar nível 10. Pega nível 10. Vai, filho da mãe. Um evento, uma parada que eu acharia legal se tivesse. É que se colocassem, sei lá, um pacote, fazesse um evento. Já tem um pacote da Sengola, então. Dentro do pacote da Sengola, tivesse a chance de vir baú de gama 1, de uma estrela. Por quê? Na maioria, lógico, lá no SC não ocorre esse risco. Vou de VG toda semana e eu pego as caixas. Mas, por exemplo, aqui no SC1 como são... Tem muita gente jogando aqui. Só duas guilds podem ir. Tipo assim, só 30 players num servidor que, sei lá, tem 400 pessoas. Só 30 pessoas podem estar pegando essas caixinhas. Então, se houver um evento que dê essa caixa gama 1, seria de muito bom grado. Ajudaria pra caramba a galera no todo, entendeu? Na galera no todo. Ó, pegamos mil de defesa, rapaz. Ó, pegamos nível 10. Nível 10, nível 10, nível 10, nível 10. Vai, meu filho, vai. Dá uns críticos aí, porra. Crítico, plim, plim. Crítico, crítico. Os caras buzinando, fazendo barulho do caralho na rua. Vai, vai. Eu quero nível 1, nível 1. Vai, 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 vai. Opa, opa, opa. Pegamos nível 1. Pegamos outra, hein. Pegamos outra. Vamos lá. Depois eu vou comprar mais dessa bagaça. Pra gente chupar aqui de novo. Pronto. Acapou. Acapou. Vamos ver qual que a gente tá. Olha, tá nessa aqui bonitona, rapaz. Vai achando que nós tá de bobs. Tá de bobs? Não, rapaz. Bom, gente. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esqueçam de se inscrever no canal. Não esqueçam de dar aquele like. E compartilhar nas redes sociais. Lembrando que a gente chega a 600 inscritos. Isso mesmo. Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva. Se você já é inscrito, muito obrigado, meu mano. E valeu, galerinha. Lembrando que 600 inscritos, sorteio de conta top da galáxia. Então dá like aí, se inscreva e compartilha nas redes sociais. Valeu, galerinha. Partiu. Fui.